Fala Chicão! Beleza? Um beijo! Olha, o que a gente consegue ver aí da bajagem é que a única que dá pra comprar é a 400 mesmo Porque as outras duas, sinceramente, estão longe de ser custo-benefício Eu acompanho o canal do Bill também, né? E a Apache 200, pra gente tomar aqui como referência Ela tá na promoção lá no Rio de Janeiro, tá R$ 15,990 Se você pega o preço da Dominar 160, já é R$ 18,990, ou seja, R$ 3.000 a mais E o que tem de diferença é aquele ABS na roda dianteira e acabou O resto, a Apache, eu sei que visual é subjetivo, né? Mas, no meu entendimento, ela é mais bonita, mais robusta, mais potente, enfim E mais estabelecida também, né? No mercado E mesmo sem essa promoção aí de R$ 15,990, ela já tava R$ 17, ou seja O preço normal já é R$ 2.000 abaixo da Dominar 160 Então, é loucura completa desse pessoal aí Ela tinha que chegar no máximo por R$ 16, já meio cara, mas beleza Dá pra justificar, né? R$ 16 a R$ 160 e R$ 17 a R$ 200 Mas desse jeito aí, ela tá R$ 3.000, R$ 4.000 inflacionada Não tem condição Elias, eu também não entendi, Elias, eu tô meio bugado também Eu não entendi Eu acho que é alguma estratégia dos indianos, cara Não é estratégia de brasileiro Do corpo dos brasileiros, né? Da diretoria, tá? Eu acho que não é não Eu acho que foi alguma coisa imposta lá da Índia pra cá Porque não tem fundamento, cara É um negócio meio doido Tipo loteria, sabe? Ah, bota esse preço aí Eu não entendi, velho Não entendi Lufas Porque vocês estão fazendo a análise correta De consumidor, de entender mesmo Eu só não concordo quando tem uma galera que fica dizendo Ah, tem uma galera meio neuroastênica, né? Quando não tem ABS, a galera reclama Quando não tem suspensão invertida, a galera reclama Aí eu vi alguns, poucos, comentando Pra que botou suspensão invertida? Pra que botou ABS? Eu digo, meu Deus, olha É um melhoramento importante na moto Os caras já não tão querendo mais Eu acho estupidez, velho Lá na Europa os caras botam suspensão invertida e ABS Em moto de 125 cilindradas, pô É normal Tá? Aí a galera fica já querendo depenar a moto Capar a moto pra ficar mais barato Por isso que a gente tá na zerda Por isso que esse país aqui É um país de estúpidos Porque a gente aceita qualquer coisa que os caras botam E se botar mais Não, não, pode tirar Pode tirar que a gente não quer, não A gente não quer segurança, não Tira o ABS Fica mais caro A gente morre mesmo Não tem problema, não Não bota suspensão invertida, não Que é mais seguro e mais confortável Não, a gente não precisa disso, não A gente é tudo burro e chucro Gosta de tomar chicotada Porque é teimoso Então, bicho É neurastenia daqui dos brasileiros Não, eu quero moto completa Eu quero com embreagem assistida, deslizante Quero com suspensão invertida Quero com ABS nos dois canais Quero moto barata, pô Qual o problema? Por que não? Por quê? Se os caras tem margem Galera, os caras tem margem, pô Vocês acham que a JTZ tá vendendo aí Com mil reais de desconto Mais emplacamento, por quê? Porque o Joca acordou feliz só e Não, é porque tem margem, pô Joca tá fazendo lá da JTZ Tá fazendo de três a oito mil reais de desconto Nas motos da Suzuki Isso é margem, galera Margem O cara pode fazer isso Eles podem fazer isso A Kawasaki tá fazendo cinco mil reais de desconto nas motos Porque tem margem Não é porque eles estão felizes A queima de estoque Não É porque tem margem Muita margem Isso só prova O quão nós somos chucros A gente aceita Eu quero moto completa e barata Então, Elias, eu concordo com você, cara E eu concordo com a maioria dos brasileiros que falaram assim Pô, tá cara Eu entendo vocês Não discordo Só que eu quero moto barata e completa Não vão nessa onda de alguns estúpidos Tá, não é a maioria Aqui do meu canal, tá Mas no Brasil é a maioria sim Mas aqui no meu canal tem um punhado de gente que fica Pra que? Pra que isso? Claro que tem que ter, pô Mas infelizmente reflete a maioria dos brasileiros Aqui no meu canal eu tenho um público qualificado Que a galera tem senso crítico Não, eu quero moto barata e completa Gente, presta atenção Todos esses descontos de final de ano Tá tendo na Hauju Na Kawasaki Na Suzuki Tudo é margem E tem muito mais margem Pra queimar É a gordura Tem muito mais gordura Agora, a estratégia dos indianos Que eu acho que é dos indianos, tá Eu não entendi nada Por isso que eu falei que era um xadrez 4D Eu sou incapaz De entender xadrez 4D Eu sou burro Eu não consegui entender o xadrez 4D dos indianos De botar a 160 num preço louco E a 200 também num preço louco E a dominar num preço baixo Sendo que lá na Índia já atualizou A 160 e a 200 Então, esses xadrez 4D eu sou limitado Concordo com você, Elisa Agora, lembrem-se Tem muita margem aí, viu Os caras tem margem Muita margem pra botar nas motos É porque a gente paga E eles sabem que a gente paga Enquanto o brasileiro dissesse Não vou comprar Não vou comprar CB500X 50 pau Não vou comprar CG motor de plástico 20 mil Não vou comprar Start 15 mil reais Não vou comprar Era pra valer 10, 12 Uma moto dessa Entendeu? Enquanto tiver gente pagando Trouxa pagando Os caras vão enfiar a faca E aqui é movimento de gado De manada mesmo E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado